olá coleguinhas tudo bem com vocês eu sou o lucas o papai amita alves e hoje a gente está aqui na cidade de campinas aqui no hotel vila rica e hoje a vida ele vai participar de uma uma série ela vai fazer uma participação aqui numa série pessoal a série chama meu passado de presente e vamos lá se vão acompanhar com a gente que todos os bastidores vamos vamos então se você gosta desse tipo de conteúdo não se esquece fica o sininho deixa o seu like então bora lá bora lá pessoal vem acompanhar essa série com a gente não se esqueça para não perder todos esses vídeos isso aí vamos lá com a gente então bora lá tem que usar a máscara né pessoal porque senão ficar com cuidado para não entrar na frente da câmera você fala dentro da ela vamos lá atenção vai mais alto mais alto Que legal e bom maravilha Eu vou comer mais um pouquinho Um pouquinho Não, tem pouca coisa É verdes Como fala verde em inglês? Ui E como que fala essa cor aqui em inglês? Que cor que é essa? Yellow E essa da letra aqui? Que cor que é? Blue Quero fazer xixi A Mita acabou de fazer a cena dela Que vai para a gravação de MMC Você ficou muito nervosa? Não Fiquei muito nervosa Só um pouquinho, né? Ou muito? Muita Ficou muito nervosa Mas faz parte, tem muita gente Tem câmera profissional, microfone Muito legal, hein? E depois, quando sair no final Que sair a série e tiver tudo editado Ele mora um tempo, né? A gente posta aqui para vocês também O trechinho dela A gente posta para os coleguinhas? É? Então é isso pessoal A gente está aguardando agora Porque pode ser que a Mita vai fazer mais uma cena Tá bom? Aí a gente vai mostrando para vocês aqui Se tiver a próxima cena a gente vai agora na íntegra É mesmo pessoal Nunca se faz isso sozinho Chama a mamãe ou papai Que é muito perigoso Tem que ter um adulto perto, hein pessoal? É isso mesmo Um beijo pessoal Até o próximo vídeo Tchau Até Tchau 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 Tchau